Fala pessoal, tudo bem? Sou o Alessandro Pieri, responsável pela Gribdesign e hoje eu estou aqui para falar sobre mascotes... Não? Contabilidade. Contabilidade? Isso mesmo. Hoje eu estou aqui para falar sobre um dos nossos mais recentes trabalhos e um dos nossos mais recentes clientes e parceiros, o escritório Contábil Vavá, um escritório que tem mais de 45 anos de experiência trabalhando com contabilidade procurou a gente para a gente resolver uma questão com eles, para a gente poder ajudar eles a fazer o seguinte. Eles têm muitos e-mails, muitos materiais de divulgação, informações que eles precisam passar para os clientes, só que geralmente esses e-mails são um pouco, no bom sentido, sisudos, são um pouco sérios. Eles queriam quebrar um pouco essa linguagem. É importante a gente passar as informações, é claro, é o mais importante na verdade, só que como um escritório pode passar essas informações, quebrando um pouco esse gelo, deixando uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais espontânea. Então eles procuraram a gente e eu vou te mostrar nesse vídeo o que a gente fez, o nosso trabalho, para poder resolver e trazer essa solução. Esse é um dos nossos trabalhos mais recentes e também o primeiro mascote não só para o escritório Vavá, mas também o nosso primeiro projeto para esse segmento específico de contabilidade. E eu vou contar alguns detalhes que a gente utilizou para todo o conceito e a criação. O personagem tem ao mesmo tempo elementos que remetem ao moderno e tecnologia, principalmente com o formato da sua cabeça, que foi inspirado levemente em tablets e smartphones. E a inspiração para os olhos vieram dos dígitos de uma calculadora, digamos um pouco mais clássica, para também acrescentar tradição e experiência. O mascote também tinha que ter um equilíbrio entre despojado e simpático, mas também acrescentamos detalhes no peito que remetem ao formato de uma gravata e um prendedor, simbolizando profissionalismo, seriedade e confiança. Claro, importante também a harmonia e coerência do personagem com o logo já existente, então os formatos, shapes e cores do logo foram fundamentais para compor não só a base, mas vários detalhes do mascote. Até na fachada do escritório encontramos a inspiração para os braços, que usamos de forma bem sutil e, claro, adaptada. Parece um detalhe bobo, mas aqui na Gleeve a gente tenta fazer com que cada traço, formato, cor tenha um sentido, tenha um porquê. Para finalizar, um dos pontos chaves para fechar o conceito, nos detalhes da parte principal do robô, com um olhar um pouco mais atento, você ainda consegue ler a palavra Vavá. O resultado final é que tirando alguns pequenos detalhes que eles queriam reforçar, deixar um pouco mais óbvio todo o conceito que eles gostaram bastante, eles adoraram o mascote e praticamente aprovaram de primeira, e já estão preparando o material para eles começarem a divulgação. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação desse trabalho. Esse trabalho tem um detalhe interessante, como eu comentei antes, foi o primeiro trabalho que a gente fez para um escritório contábil, e antes eu considerava escritório contabilidade, advocacia, não é muito o nosso perfil de clientes, quando na verdade acabou funcionando super bem, uma ideia genial que eles apresentaram, a gente fechou esse conceito junto com os parceiros do escritório Vavá, e então é uma coisa interessante para a gente analisar o quanto muitas vezes a gente está focado, em algumas coisas, em alguns tipos de clientes, e a gente tem outras oportunidades também, que sempre são bem-vindas, é claro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo, muito obrigado mais uma vez por toda a repercussão que a gente teve, inclusive com os outros vídeos, espero que conheçam aqui também, espero contar sempre com vocês, e é isso aí. Mais uma vez obrigado, tamo junto e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!